Muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Gestão de Projetos. Meu nome é Rodrigo Cavalcante, professor da Universidade Federal do Ceará. Nesta aula, nós iniciamos o assunto de planejamento do prazo do projeto. Lembrando que todos os vídeos desse curso estão baseados no conteúdo do livro Fundamentos de Gestão de Projetos, que você encontra disponível à venda. Essa aula de hoje está disposta com muito mais detalhes, exemplos, estudos de caso, no capítulo 3 do livro. Bom, nós temos o tempo, o tempo-prazo de um projeto é um dos recursos mais essenciais que qualquer projeto vai ter. Além de pessoas, que poderiam também, poderíamos também citar aqui, máquinas, equipamentos, recursos materiais, recursos físicos. E, obviamente, os recursos financeiros, que vai estar descrito no orçamento e que nós vamos acompanhar através de um controle de custos. Nós ainda falaremos sobre gestão de pessoas mais à frente e falaremos também sobre planejamento e gestão, controle de orçamento. O foco nessa aula de hoje, na próxima aula também, é sobre a gestão do prazo ou do tempo do projeto. E a ferramenta mais importante é o cronograma. Os cronogramas, eles são importantes por vários motivos. Antes de tudo, antes da gente discutir efetivamente o que é um cronograma e como construí-lo, vale a pena a gente colocar, pela nossa própria experiência em gestão de projetos, que o cronograma tem um impacto muito positivo em uma percepção mais concreta do projeto. O cronograma vai atribuir datas para o cumprimento de certas etapas do projeto, certas entregas, o alcance de determinados marcos na trajetória temporal do projeto até a sua conclusão. Então, os cronogramas, eles são uma espécie de contrato, ou seja, no momento que todos da equipe veem o cronograma e concordam com aquelas informações, existe um pacto ali, uma concordância de alcançar aquelas metas dentro daqueles prazos. Também o cronograma, ele vai apresentar o escopo do projeto, naquela linha que nós vimos há pouco nas aulas passadas de escopo, em que a gente quebra o escopo em pedacinhos menores, naquela linha da estrutura analítica de projeto. Então, o projeto fica todo fatiado em pedaços menores, e algumas pessoas, algumas pessoas da equipe vão trabalhar apenas em alguns desses pedacinhos do projeto. E, às vezes, dependendo do tamanho do projeto, da complexidade, é difícil para quem está em um pacote de trabalho específico enxergar o todo, como é que o seu trabalho se encaixa nesse grande quebra-cabeça que representa o escopo do projeto fatiado em pacotes de trabalho. O cronograma também ajuda nesse sentido. A EAP ajuda nesse sentido, sim. Mas o cronograma também ajuda, porque situa temporalmente as suas contribuições e dá uma ideia também de quando o projeto estará concluído. Então, ele tem efeito psicológico. As tarefas passam a existir. Isso é uma coisa que a gente percebe a existência do cronograma. Finalmente, nós chegamos no que interessa. O cronograma serve para quê? Ele serve para colocar datas, metas de prazo, e, principalmente, a partir do momento que ele é pactuado, ele serve para o controle. Nós controlarmos o progresso, sabermos qual é o andamento, o ritmo de andamento do projeto, o percentual de conclusão do projeto. Estamos atrasados? Estamos adiantados? Então, o cronograma vai ser esta ferramenta importante para a gente ter uma ideia em que ponto do tempo nós estamos e também sobre a velocidade com que o projeto está se desenvolvendo em relação àquilo que foi planejado. Então, para nós planejarmos o prazo de um projeto e chegarmos a um cronograma, nós temos uma sequência de três passos. O primeiro passo é nós identificarmos as atividades que compõem cada pacote de trabalho no projeto. Está certo? Lembram? O pacote de trabalho é a menor unidade de trabalho do projeto que nós obtivemos na decomposição hierárquica através da estrutura analítica. A estrutura analítica para no nível do pacote de trabalho ao qual tem algum resultado ou entrega associada. No cronograma, você explode esse pacote de trabalho em uma sequência de passos, que são as atividades. Você precisa identificar, nomear essas atividades e colocar na sequência correta de execução de forma a concluir o pacote de trabalho. Você precisa estimar ou informar quais os recursos que estarão disponíveis para a execução daquele pacote de trabalho. Por exemplo, quantos programadores você vai ter disponível, quantos pesquisadores, quantos engenheiros, quantos técnicos. E com base nessa informação de recursos disponíveis, você estima quanto tempo a atividade, cada atividade, irá durar. Então, você vai estimar cada atividade e, claro, na hora que você estimar todas as atividades de um pacote de trabalho, a duração de todas as atividades e o sequenciamento dessas atividades, você consegue estimar a duração total daquele pacote de trabalho para ser concluído. E aí, fazendo isso para todos os pacotes de trabalho, você consegue construir o cronograma. Porque aí você pode simplesmente atribuir uma data de início e, a partir daí, contar o tempo que vai passar para concluir cada um dos pacotes de trabalho até o projeto concluir-se. Então, o cronograma tem uma data de início que pode ser atribuída pelo gerente, pelo cliente, mas a data de finalização dependerá da construção do cronograma em função dos pacotes de trabalho, da duração das atividades, do sequenciamento das atividades. A nossa lógica aqui é partindo do escopo que nós trabalhamos nas aulas passadas, a identificação, o planejamento do escopo, partindo do escopo, nós vamos definir o prazo, o prazo necessário para executar aquele escopo. Então, o primeiro passo daqueles três é identificar e sequenciar as atividades. Então, cada pacote de trabalho, em termos de cronograma, ele pode ser explodido em atividades, passos que vão concluir o pacote de trabalho, que vão gerar o resultado ou a entrega associada ao pacote de trabalho. Bom, você precisa nomear cada uma dessas atividades, sequenciar, que significa pôr em uma ordem de execução, algumas atividades só podem ser executadas após outras atividades serem concluídas, isso é o que a gente chama de dependência, outra coisa que você precisa identificar. Se tem atividades que dependem de outra atividade, que dependem que uma atividade acabe para outra poder começar, por exemplo, num projeto de um software que tem também um manual de usuário. Normalmente, você conclui o programa, o software, quando ele está concluído, você desenvolve o manual do usuário como uma atividade subsequente. É uma dependência, para que você não construa um manual em cima de um programa que ainda está em desenvolvimento. Só para dar um exemplo. Com base nessas atividades identificadas, sequenciadas e identificadas também as respectivas dependências, você está em condição de montar o que a gente chama de um diagrama de rede de atividades, que é uma forma gráfica de se construir um cronograma. Nós vamos gastar um bom tempo nessa aula e na próxima, para compreender essa ferramenta. É uma ferramenta clássica, que está baseada nas estimativas de duração de cada atividade, do sequenciamento das dependências delas. Essa ferramenta vai te dizer qual é o prazo do projeto como um todo. Veja, nós não sabemos o prazo do projeto ainda. Nós estamos começando uma abordagem que a gente chama de bottom-up. Estamos indo de baixo para cima. Identificando as atividades de cada pacote de trabalho, identificando a duração de cada atividade. Com base na identificação da duração de cada atividade, você conclui a duração, qual é a duração de cada pacote de trabalho. E com a duração de cada pacote de trabalho, você conclui qual é a duração do projeto. Agora, a duração não é simplesmente uma soma de durações de atividades aleatórias que você pega. Ela depende da sequência que você vai montar para a execução dessas atividades. E é aqui que entra essa ferramenta do diagrama de rede. A gente vai poder visualizar graficamente essa sequência de execução de tarefas, de atividades. E como resultado da aplicação dessa ferramenta, você tem a duração total do projeto. Bom, antes de ir em frente, de falar do diagrama de rede, vale a gente lembrar alguns aspectos sobre essas dependências. Existem dependências que são obrigatórias ou lógicas. Elas não são negociáveis. Como, por exemplo, a estrutura do edifício será iniciada após a conclusão das fundações. São restrições físicas ou legais também, que obrigam que certas atividades sejam executadas após outras atividades serem concluídas. Algumas são arbitrárias. Como? Aqui eu acabei de falar. É preferível escrever o manual do sistema após a conclusão do módulo principal. Por que ela é arbitrária? Porque não existe uma barreira física, que é uma escolha, uma boa prática, faz sentido, mas também não há nada impedindo que você comece alguns trechos do manual que sejam mais triviais, enquanto o sistema está em desenvolvimento. E também há aquelas que são de gerenciais ou de negócio. São práticas de negócio. Por exemplo, o início da segunda fase do projeto depende da aprovação do relatório técnico. Então, algumas dependências. A gente até falou de dependências lá no TAP, lembram? Aqui é um pouquinho diferente. É uma dependência mais do tipo termina, começa. Não é uma dependência de fornecedor externo. Dependência do tipo, essa atividade só começa quando essa anterior aqui termina. É nesse sentido que a gente está falando. Então, dependência no contexto de um cronograma de atividades. Ok? Para não confundir. Bom, então, seja como for, você vai definir as dependências. Sejam elas obrigatórias, arbitrárias ou gerenciais. Não interesse se eu sou uma classificação mais didática. O fato é que você vai atribuir, definir essas dependências. Quais atividades dependem umas das outras. Porque isso é fundamental para a sequência de execução do projeto. Então, nesse caso aqui dessa primeira dependência, não tem como a gente inverter essa ordem. Então, essa ordem de execução estará presente obrigatoriamente no projeto. Tá bom? Mas seja obrigatória ou seja arbitrária, você vai definir essas dependências. E isso é que vai nos levar para a questão do diagrama de rede. Então, vamos falar do diagrama de rede de atividades. Bom, vamos supor um projeto, ou melhor dizendo, um pacote de trabalho. Um pacote de trabalho que tem seis atividades que eu vou colocar genericamente aqui com as letras de A, A, F. Tá bom? Então, são seis atividades que eu coloquei com as letras de A, F. Esse diagrama já começa a mostrar a vocês as dependências. Tá certo? Primeira coisa que o diagrama mostra é que a primeira atividade que será executada no projeto é a atividade A. Tá certo? O diagrama mostra na sequência que as atividades B e C podem ser executadas após a conclusão da atividade A. Então, essa setinha aqui, que está indo aqui do A para o C, indica o quê? C só inicia quando o A conclui. E a mesma coisa aqui com o B também. B só inicia quando o A conclui. Tá certo? Espera o A concluir para começar B e C. B e C podem começar ao mesmo tempo. Ou seja, B e C não tem dependência entre si. Não existe relação de dependência entre B e C. Tá certo? É por isso que elas podem ser executadas paralelamente. Tá? Ah, eu poderia, professor, eu poderia escolher colocá-las em sequência? Poder. Pode. Poder, pode. Mas o diagrama aqui, ele vai nos dar, digamos, o melhor desenho. Toda atividade que puder ser executada em paralelo, vamos colocar em paralelo. Por quê? Porque isso reduz o prazo do projeto. Se eu posso fazer B e C simultaneamente, isso certamente irá reduzir o prazo total do projeto, do que se eu colocar o C depois do B, sem que isso seja obrigatório. Tá certo? Bom, na sequência, nós temos as atividades D e E. A atividade D, ela depende de duas atividades. Isso pode acontecer também. Tá? A atividade D, de dado, ela, para começar, ela precisa que a atividade B seja concluída. E também a atividade C seja concluída. D só pode iniciar quando B e C forem concluídas. A, terminou B, mas não terminou C. D não começa. Terminou C, mas ainda B está em execução. D também não começa. D só começa no momento que as duas atividades terminarem. Ok? Então, é uma dependência dupla da atividade D. Bom, a atividade E depende apenas da conclusão da atividade C. Bom, a atividade F é a última atividade desse pacote de trabalho. E, novamente, nós temos uma dependência dupla. A atividade F, que é a última do pacote de trabalho, só pode iniciar quando a atividade D concluir, quando a atividade E concluir. Ok? E aqui você tem o fim. Projeto, melhor dizendo, a atividade. Conclui aqui, você tem o final desse pacote de trabalho, com a entrega, com o resultado, enfim, com o que está planejado, de ser produzido e concluído. Ok? Então, você vê que o diagrama de redes, ele é uma representação gráfica que já embute o sequenciamento de execução das atividades e que mostra também as dependências. Tá bom? Então, ele é bastante importante nesse sentido. O arranjo dessas caixinhas é que vai, no final das contas, dizer para a gente, nesse ponto aqui, após a atividade F, então, se você botar aqui a data 1 para o início da atividade A, então, nós vamos ter aqui uma data X, que vai ser o resultado da aplicação desse diagrama de redes. Então, o X aqui, que é o fim da atividade F, e, portanto, a conclusão do pacote de trabalho, é um número que nós vamos descobrir ainda. Mas o ponto de partida dessa descoberta é esse diagrama aqui. Bom? E eu vou encerrar mostrando o mesmo diagrama. Vocês viram que eu desenhei aqui esses tracinhos em vermelho, justamente para ilustrar o que a gente chama de caminhos. Caminhos sobre uma rede. Vamos ver aqui. Caminhos numa rede. Uma rede dessa, ela tem vários caminhos que levam do início ao fim, ou seja, de A até F. Veja, a gente consegue identificar aqui três caminhos nessa rede. Um caminho que vai ABDF. Você tem um caminho aqui por baixo, ACEF. E ainda um caminho que vai pelo meio aqui, AC, sobe para D, DF. Caminhos numa rede. Por que é importante conhecer esses caminhos, identificar esses caminhos? Veja, o caminho, intuitivamente, você pode pensar, o caminho é como se fosse um percurso que vai dizer quanto tempo o projeto dura. Então, você pode estimar a duração do projeto por esse percurso. Por esse percurso. E por esse percurso aqui, amarelo. São três percursos. E você pode contar o tempo que cada um deles irá levar para ser percorrido, somando as durações das atividades. Então, nesse percurso azul, eu vou somar a duração de A, de B, de D e de F para saber a duração total desse caminho. Tá bom? Aqui embaixo, eu vou somar as durações de A, C, E e F para saber a duração total do caminho vermelho. E posso fazer o mesmo também com o caminho amarelo. Ou seja, ao final, eu tenho três durações de caminhos, de percursos. Tá certo? Bom, o que é que é importante aí? Vocês podem ficar pensando. O fato é que, com a identificação desses caminhos, com a soma da duração desses caminhos, ou seja, a duração total de cada caminho, eu já deixo a dica aqui para vocês. A gente vai conseguir saber qual é a duração total desse pacote de trabalho com seis atividades. Qual é o prazo de execução total de A, do início de A ao final de F. Tá certo? Deixo só essa dica para vocês pensarem. Usando esses caminhos, identificando os caminhos e calculando a duração total de cada caminho, a gente vai conseguir descobrir a duração total dessas seis atividades desse pacote de trabalho. Do início de A ao final de F. Tá bom? Pensem um pouquinho como é que a gente poderia usar esses caminhos para chegar a essa conclusão. E na próxima aula, a gente retoma desse ponto e faremos a aplicação dos passos seguintes. Aqui nós estamos, veja, com a identificação e sequenciamento somente. Aquele primeiro passo. Identificação. São seis atividades de AF. Sequenciamento. Colocamos a sequência possível de execução em função das dependências. Nós vamos para o segundo passo na próxima aula, que é estimar as durações. E o terceiro passo, que é finalmente chegar ao cronograma propriamente dito. Ok? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente dá sequência a esse mesmo assunto. E aí Obrigado.